Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. Se inscreva aí, a nossa meta é chegar a 400 mil inscritos antes do final desse ano. A resenha agora é o seguinte, vamos falar do Breno? O Breno que tá falando com a Pink, querendo fazer um acordo, aquela dupla no jogo. Fechar as mãos. Vem comigo que eu te levo pra final e não te coloco em zonas de risco. Se liga nessa. Eu não vejo, não vi maldade, até te falei lá, falei conversa com ele. Sim. Então ele falou, não, mano. Porque já aconteceu comigo de eu fazer brincadeira com alguém e a pessoa pensar outra coisa, não é? Sim. Então, assim, é aquilo que eu te falo. Enquanto eu puder priorizar os meus, eu vou fazer isso. Eu vou te colocar num lugar onde você não vai tomar porrada. Entende? Você vai precisar de dar porrada. E de uma mesma coisa. Será que isso seria bom em questão de, sabe, de fazer história dentro de um reality show? Ficar em uma posição confortável, né? Tipo, ah, eu não preciso me preocupar tanto com o jogo porque tenho pessoas que já fazem isso pra mim. É meio que pegar a colinha do próximo. É legal ter grupo. É legal cada um ter o seu grupo e tal. Por exemplo, no BBB tivemos grupos. Davi, Matheus, Isabelle, pá, beleza. Só que tem um problema quanto a isso. Quando a pessoa vai indo muito na colinha, ela não cria identidade dentro do reality show. E se Pink ficar nessa, de não querer na colinha dos outros, ah, eu voto no que você votar pra eu não me ferrar e tal, aí meio que complica. Não cria identidade. Não cria um jogo próprio, sabe? Ah, e o cabeça sempre é favorável. É favorado, por assim dizer. Ele fica nessa, né, jogando os peãozinhos na frente enquanto os generais ficam atrás. Não sei se vocês se lembram desse discurso do Tadeu no BBB 23. A gente volta já já com mais vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. É nóis! A gente volta já com mais vídeos.